Uma das grandes novidades que eu acho que a gente deve aqui frisar é que o programa de arrendamento residencial, o programa com as empresas do FAR, passa a atender cidades de menos de 50 mil habitantes, que anteriormente esse atendimento era feito por outros programas. Então agora o FAR passa a atender cidades de menos de 50 mil habitantes, eu acho que com isso aí nós vamos dinamizar as pequenas cidades, porque além de fazer habitação, você gera negócios na cidade, você faz um pequeno empreendimento, mas ele gera negócios na cidade, gera necessidade de serviços, tipo de pessoas que vão produzir alimentação, que o mercado da cidade é mais demandado, então isso é muito importante para o país nesse momento. Gera muitos empregos diretos e são empregos com carteira assinada, são empregos formais. O outro ponto que eu acho que a gente também tem que ressaltar é que o Minha Casa Minha Vida FAR, indo para a cidade de menos de 50 mil habitantes, nós estamos dando uma cobertura de faixa 1 para todo o território nacional. Todas as cidades têm a oportunidade de ser atendida pelo programa Minha Casa Minha Vida faixa 1. A outra questão que também para nós é importante é que a gente está trazendo alguns aprimoramentos do ponto de vista de urbanismo, de arquitetura, de localização do empreendimento. Isso significará empreendimentos mais humanizados, empreendimentos que estarão mais próximos das cidades, necessariamente de porte menor, porque não havia uma... havia muita flexibilidade para você definir o número de unidades de empreendimentos. Então nós temos empreendimentos aí concluídos e tudo com 11 mil unidades, com 5 mil unidades, com 6 mil unidades. São empreendimentos de um porte muito grande que é muito... nos traz muita dificuldade de atendê-los em equipamentos, em trabalho social e nós estamos agora reduzindo o tamanho desses empreendimentos para 500 unidades. O empreendimento máximo terá 500 unidades. Nós vamos permitir um aglomerado de até 2 mil unidades nas cidades grandes. Mas mesmo assim, esse aglomerado de até 2 mil unidades, ele tem algumas exigências adicionais, tipo área para equipamento, tipo vias que contornem esses equipamentos, de forma que eles não cessionem as cidades. Eu acho que com isso nós trazemos uma melhoria muito grande para dentro do empreendimento, que terá um paisagismo cuidadoso, que terá um tratamento bem humanizado e para fora do empreendimento quando a gente coloca esse empreendimento numa condição de maior proximidade com a cidade já consolidada e assim facilita o atendimento até pela prefeitura ou pelo estado dos equipamentos públicos, especialmente escola e creche. O terceiro ponto que eu acho que é importante é que a gente mudou o critério de seleção de famílias. Nós estávamos selecionando famílias através de um cadastro aberto da prefeitura. Todas as pessoas que precisassem de casa e que ganhassem até 1.800 reais chegavam na prefeitura e se cadastravam. Moravam no norte da cidade, no leste, no oeste, no sul, mas elas se cadastravam. E depois elas iam para um processo de sorteio. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos imaginando que seria muito mais justo nós pegarmos uma área da cidade que já tem uma ocupação muito precária, muito degradada, de gente muito pobre. E as famílias que residissem nessa área, a gente leva para dentro do nosso empreendimento. O empreendimento está sendo entregue. Com isso, a gente vai guardar a relação de parentesco, de amizade, a relação de parceria que essas famílias estabelecem. E também, principalmente, essas famílias se protegem. Então, entrando num conjunto, conhecendo quem vai ser meu vizinho de frente, meu vizinho de trás, que eu já convivo com ele, já conheço há muito tempo, o sentimento de pertencimento das pessoas em relação ao conjunto terá a condição de ser muito ampliado. E naquela área que era antigamente uma área de favela, uma área de aglomerado subnormal, do jeito que for chamado, aquela área pode receber um tratamento pela prefeitura, desmancha os barracos todos que estão lá, porque as famílias foram transportadas. E ali ela urbaniza, faz um paisagismo, cria uma praça, executa algum equipamento, que aquela região ali, que aquele entorno precise. E eu acho que aí nós levamos vantagem dos dois lados de novo. Da cidade, porque ganha uma área verde, ou ganha um equipamento novo. e das famílias, porque permanecem com os laços de amizade, de parceria, que ajudam no cotidiano das pessoas. Eu acho que esses são pontos importantes. Um outro ponto que eu refuto como muito importante, é o fato de nós estarmos agora fazendo duas etapas para a seleção dos empreendimentos. Uma primeira etapa que é de enquadramento, a segunda etapa que é de seleção. Todas com critérios muito bem definidos e que são expostos nas portarias. Essas duas etapas permitirá que os parceiros que queiram apresentar projetos, tanto as entidades como as empresas, possam trazer propostas com o mínimo de documentos necessário. Bem simplificado, de tal forma que eles não dispendam muitos recursos para produzir aqueles documentos. Após serem selecionados, garantido o recurso para a contratação, aí sim eles vão desenvolver o projeto completo, com todas as exigências técnicas, aprovação de prefeitura, licenciamentos obrigatórios, e aí está garantida a contratação. Eu acho que com isso a gente estimula também pequenas e médias empresas e as entidades a participarem do processo de seleção.